Ótimas ofertas, mas venha pra cá porque são mais de 80 lojas. Toda estrutura pra você, Natal é aqui mesmo. E olha, com todas essas lojas tem quiosque de alimentação, tem agência bancária, tem a central de cursos. Estacionamento gratuito, exposição de quadros. Agora venha porque você vai gostar bastante e o horário é todos os dias até as 10 da noite. Eles não fecham. Endereço pra você, Avenida Interlagos 2225, ao lado do Shopping Interlagos. Telefone 5564-5102. Vai fazer ótimas compras pra esse final de ano. Natal é aqui, Shopping Interlagos, Interlagos.